Uma infância simples e de muito trabalho. Hoje você vai conhecer o Itamar Oliveira. Eu não sei jogar bola, eu sou um perna de pau, porque a minha infância eu passei trabalhando. Ele vai lembrar de como a mensagem de fé chegou até a família. E aí eu perguntei pra elas, né? Falei, de onde que vocês são? Por que que vocês trazem comida? E ela esteve explicando que elas eram adventistas do sétimo dia. E como hoje, faz da sua vida um ministério. Eu não pergunto o que a minha igreja pode fazer por mim. Eu pergunto o que eu posso fazer pela minha igreja. Está no ar o Identidade. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma Identidade. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. No pensamento de hoje, eu trouxe uma frase que eu acho fantástica. Ela é do Tony Robbins e diz assim. Identifique seus problemas, mas invista seu poder e energia nas soluções. Assim, a questão não é quantos problemas a gente tem, né? Mas como a gente busca resolvê-los. E Deus tem a solução pra tudo, viu? O que você está vivendo. Tudo. Se você tem ainda alguma dúvida disso, eu quero que você se acomode aí, porque a história do Itamar é uma prova disso. Portanto, vamos conhecer agora um pouco mais da história do meu convidado de hoje. Descalço, ele caminhava 50 quilômetros vendendo limão para ajudar no sustento da família. Simples, mas de uma determinação única, o Itamar, com apenas 6 anos, já acreditava que Deus poderia mudar a realidade dele. Foi então que a Igreja Adventista, através do Ministério da Assistência Social, chegou até a casa dele. Com a ajuda e o amor dos irmãos Adventistas, ele conheceu uma verdade única. Jornalista, dono de mais de 30 concessões de televisão e amigo do apresentador Silvio Santos, ele vai estar aqui para contar essa emocionante história de superação. Já de volta aqui ao Identidade, e antes de eu receber o Itamar aqui no estúdio, eu quero te oferecer um presente, um presente do Identidade para você. É o curso Ouvindo a Voz de Deus. Você pode fazer, sem custo algum, através do nosso site, o site Bíblia, biblia.com.br. Lá você vai poder tirar dúvidas sobre os mais diferentes temas da Bíblia, e com certeza você vai trazer muito mais conhecimento e aprofundar o seu relacionamento com Deus. Entra lá, biblia.com.br, e você pode fazer o curso Ouvindo a Voz de Deus. Vamos lá, vamos receber agora o Itamar. Oi, Itamar, seja bem-vindo. Tudo bem? Com licença, beleza? Com licença, como é que você está? Muito bem. Itamar, olha, o pessoal talvez não te conheça, mas você está por trás de muitas coisas que acontecem no SBT, e a gente tem acesso, a gente vê muitos cantores cristãos, cantores da Novo Tempo, indo até o SBT, indo até o Teleton, e você é que a regimenta para que tudo isso aconteça. Você trabalha diretamente com o Silvio Santos, você é assessor do empresário Silvio Santos, mas me conta, como é que, antes da gente entrar na sua história, que é muito profunda e tudo mais, como é que é viver, inclusive, um ministério dentro de uma emissora que não tem uma programação cristã? Não é fácil, não. É muito complicado e todos os anos nós temos muitos problemas para a gente conseguir levar os nossos grupos, o pessoal da nossa igreja, para o Teleton. Porque o Teleton é uma programação que acontece uma vez por ano, e são de 24 a 27 horas direto, sem parar, e 99,9% são músicas seculares. E a única parte que nós temos, realmente a parte gospel, é a parte que eu levo os grupos da nossa igreja. E por isso, nós enfrentamos muitos problemas, porque as pessoas do próprio Teleton querem 100% músicas seculares. Então, a gente enfrenta todos os anos grandes problemas, embora as pessoas não fiquem sabendo disso, nós enfrentamos todo tipo de problema, coisas que você nem imagina. Mas sempre Deus atuando de uma forma vitoriosa e nos transforma através do seu milagre, nós conseguimos participar todos os anos. Amém, que bênção. Bom, hoje você trabalha com o Silvio, como eu falei, você é amigo pessoal do Silvio, você também é um empresário, você tem concessões de televisão, mas nem sempre foi assim, né? Você teve uma história de muita superação, você teve uma infância muito humilde, você com cinco anos já trabalhava, catava latinha e papelão na rua. É. Me conta um pouco de como foi essa tua experiência. Então, a minha experiência, realmente a minha história é uma história muito bonita, porque eu venho do nada, né? Eu nasci com tudo para dar errado nesta vida, mas Deus transformou a minha vida e Ele fez com que tudo desse certo na minha vida. Então, eu fui muito... Eu sofri muito bullying quando eu era criança, na escola, no trabalho, eu apanhava nas ruas e eu ouvi uma voz que dizia, você precisa estudar japonês. E eu, a partir do momento que eu aprendi os idiomas, Deus transformou a minha vida, porque na colônia japonesa tinha um japonês muito violento que eu entrava para oferecer limão para eles, para comprar, e eles me davam a vassourada. E eu, como eu era muito pobre, muito humilde, eles esguichavam água, né? E me afugentava, porque ninguém me queria dentro dos seus estabelecimentos. Mas depois que eu aprendi o idioma japonês, eu comecei a conversar com os japoneses em japonês e me transformei no maior vendedor de limão de São Paulo. Graças a Deus. Então, a minha vida se transformou. E por que você trabalhava desde tão cedo? Era uma necessidade da família? Você tinha outros irmãos que também trabalhavam? Como que... Uma outra questão, né? Porque com cinco anos já trabalhava. Imagino que você via outros amigos no bairro, ali na vizinhança, brincando e você tendo que trabalhar, né? É verdade. Para você ter uma ideia, eu não tive infância. Eu não sei jogar bola, eu sou um perna de pau. Porque a minha infância eu passei trabalhando. Porque se eu não trabalhasse, eu e a minha família, meus cinco irmãos, mais o meu pai e a minha mãe, nós não iríamos comer. E a base da nossa alimentação era unicamente o cuscuz de xerém de milho. Pão era somente no dia de sábado, uma vez por semana. E aí meu pai comprava aquela bengala e dividia os pedaços igualmente para os nossos irmãos, para a nossa família. E eu comia somente a casca. Eu não podia comer o miolo. Porque o miolo do pão eu tinha que levar para a escola para ser a minha borracha, para pagar os meus erros do meu lápis preto, porque eu não tinha dinheiro para comprar uma borracha. E eu ia para a escola com um saco de limão nas costas. Então eu era rejeitado, eu era humilhado, eu era pisado pelas pessoas. Mas Deus, desde aquela época, cuidava de mim. Você tinha essa consciência de Deus naquele período? Não, não tinha. Quem era Deus para você? Para mim, Deus era uma pessoa desconhecida, porque como que existia Deus se eu passava fome? Se a minha família passava fome? Mas foi através das dorkas da Adra, e eu quero agradecer as dorkas da Igreja da Casa Verde, que foram eles que nos alimentaram, encheram a nossa barriguinha, e depois eu falei, quem são essas mulheres que vêm aqui nos alimentar? De onde elas são? Por que elas vêm aqui nos alimentar se o alimento é muito difícil da gente conseguir comprar? Eu tinha que trabalhar muito, eu acordava cedo, a família. E aí as dorkas nos ajudaram bastante. E hoje na igreja é um departamento que muitas pessoas não dão valor, mas eu dou muito valor para a Adra, para as dorkas, porque eu e toda a minha família, nós fomos batizados através das dorkas. Elas encheram a nossa barriguinha e depois levaram Jesus para nós. Porque, meu amigo, não adianta levar Jesus para a pessoa que está passando fome. A pessoa vai falar, não quero saber do seu Deus. Existe a necessidade que precisa ser suprida. Quando o Itamar fala dorkas, é um departamento, hoje inclusive chama Asa. Asa. Teve essa mudança. Teve a Adra. Isso. A Adra também existe, é uma organização sem fins lucrativos que ajuda milhares de pessoas ao redor do mundo, é pertencente à igreja adventista, mas a Asa, ou antiga dorkas, é o braço assistencial da igreja adventista local. Então, essa igreja adventista vê as necessidades locais e vai ajudar as pessoas, como o Itamar e a família foram ajudados. E hoje, que graças a Deus eu tenho boas condições, Deus mudou completamente a minha vida, eu sou uma das pessoas que mais ajuda a Asa hoje no nosso corpo. Claro, porque você sentiu como isso é um ministério importantíssimo. É importantíssimo e muitos adventistas e pessoas de outras igrejas não valorizam esse departamento dentro da igreja. Esse departamento tem que ser enaltecido porque ela, sem dúvida nenhuma, é uma das grandes ganhadoras de almas para Jesus. Agora, você falou uma coisa meio por alto aí que você ouviu uma voz que te disse que precisava estudar japonês. Como é isso? Que voz era essa? O que aconteceu? Eu, quando era criança, achava que era um fantasma que falava comigo. Mas hoje que eu conheço a palavra de Deus, eu tenho certeza que era a voz do Espírito de Deus. E quando eu dei ouvido a essa voz, Ele transformou a minha vida e a vida da minha família. Eu pude comprar várias casas que hoje servem de aluguéis para os meus pais, pude estudar outros idiomas. Eu sou poliglota, eu falo sete idiomas hoje, porque eu descobri na escola japonesa que eu tinha realmente dons de aprendizado do idioma. Então, eu não tinha condições. Foi muito difícil eu pagar o primeiro curso da escola japonesa. E você mesmo que pagava, né? Eu mesmo que pagava com vendendo limão. Eu vendia limão, acordava cedo, quatro horas da manhã, voltava às sete, oito horas da noite, vendendo, batendo de porta em porta, de bar em bar, de restaurante em restaurante. E através disso, eu conseguia pagar e paguei todos os meus estudos. E é por isso que você já ia com o saco de limão nas costas, né? Exatamente. Depois você tinha que vender. Tinha que vender, porque se eu não vendesse, não comia, minha família não comia e tampouco conseguiria pagar os meus estudos. E graças a Deus eu me formei, estudei, sou jornalista de formação, sou poliglota, falo sete idiomas e tudo pago através da venda dos limões. E com tanta dificuldade que você enfrentava, a dificuldade financeira, veja, você comia a casca do pão para levar o miolo para ser a tua borracha, não tinha condição. Não tinha. Não era só essa questão financeira, era também uma questão da humilhação que você passava por conta de toda essa história. Então, você colocou, era rejeitado, na época não chamava, mas era bullying que você sofria. A gente sabe como isso cria marcas, mas você não teve uma dificuldade cognitiva, você não teve uma dificuldade de aprendizado, você ia bem. E isso aumentou o bullying dentro da escola japonesa, porque eles descobriram que eu aprendia dez vezes mais rápido do que qualquer outro japonesinho. Eu aprendi um alfabeto que é o Kandi, o nosso alfabeto tem 23, 27 letras no máximo. Só esse Kandi são 9.327 letras. E eu aprendi quase 10 mil letras japonesas de uma das escritas japonesas, que é o Kandi. Eu aprendi ainda o Katakana e aprendi o Hiragana. E você sabe até hoje? Sei até hoje. que se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, mesmo que você tenha dificuldades, mas se você confiar nele, com toda certeza você será vitorioso. Graças a Deus. Quer conversar um pouquinho? Eu acho que eu não vou conseguir. Então, a gente realmente é dom divino. É dom divino. Deus estava me preparando para ser um grande homem que eu sou hoje trabalhando ao lado de um dos homens mais famosos e mais ricos do mundo, segundo a revista Forbes. E a gente faz um trabalho espiritual com ele e com toda a família. E a gente leva sempre Jesus para ele, para a família. Estudamos muito a Bíblia. Então, a gente utiliza essas oportunidades para a gente realmente fazer o trabalho de Deus, que para mim é o mais importante de tudo. Muito bem. A gente está aqui recebendo o Itamar hoje. A gente ainda tem muito o que conversar. A gente tem que entender como é que Deus chegou na vida dele e ele se tornou cristão. A gente vai para o intervalo e a gente volta já. Já de volta aqui o Identidade Geral. E eu quero muito te agradecer. você que é anjo da esperança faz com que a Rede Novo Tempo de Comunicação aconteça. Muito obrigado porque através da sua doação a gente pode fazer com que a esperança chegue a tantos lares. E essa é a grande missão da Novo Tempo. Se você ainda não é um anjo da esperança e quer se juntar a nós nesse grande ministério, você pode ligar para a gente. 0 operadora 12 21 27 30 30. Você pode também mandar um WhatsApp 0 operadora 12 9 8 1 7 6 6 6 6 30. Diz lá. Quero me tornar um anjo da esperança. E a nossa equipe vai entrar em contato com você. Tá bom? Junte-se a nós para que a gente continue levando esperança essa mensagem tão bonita que a Novo Tempo tem e tem transformado vidas. Hoje eu estou recebendo aqui o Itamar. Itamar tem uma longa carreira como empresário, como jornalista que é a sua formação. Passou por diversos produtos, inclusive dentro do SBT, Itamar. Mas hoje a gente está aqui para falar especialmente de como Deus chegou na sua vida. Claro. E você estava comentando que a assistência social que a igreja desenvolvia e você vivia uma fase onde você tinha muita necessidade, a sua família passava por muita necessidade. Isso impactou muito, fez com que vocês fossem chegando até a igreja. Como é que foi conhecer Deus? Como é que foi saber que Deus cuidava de você e Deus cuidava da sua família? A partir do momento que nós passávamos fome, né, e as Dorcas apareceram, eu comecei a me perguntar quem foi que enviou essas mulheres aqui para nos alimentar? E aí eu perguntei para elas, né, falei, de onde que vocês são? Por que que vocês trazem comida? E ela esteve explicando que elas eram Adventistas do sétimo dia. E elas fizeram o convite. Vocês querem conhecer esse Deus, esse Jesus que nos ajuda a fazer esse trabalho? Eu falei, claro! E aí elas nos convidaram para irmos na igreja da Casa Verde e nós fomos para lá e ali eu tive a oportunidade de conhecer esse Deus maravilhoso que além de matar a fome material das pessoas, esse Deus mata a fome espiritual também. Nós éramos famintos da palavra de Deus e a igreja Adventista do sétimo dia de Casa Verde nos trouxe o alimento material e trouxe o alimento espiritual. E eu com 10 anos de idade me batizei na igreja Adventista da Casa Verde e estou lá até hoje. Até hoje frequento a mesma igreja. Até hoje frequento a mesma igreja. Já fazem 46 anos que eu me batizei. E eu imagino assim que com 10 anos para quem trabalha desde os 5, para quem paga o próprio estudo desde tão cedo, né, 6 anos quando você começou lá escola de japonês. Você tomou a decisão, você era um homem com 10 anos, né? Não era um menino. O mesmo homem que eu sou hoje eu era quando eu tinha 5 anos de idade. Não mudou nada absolutamente nada. Lógico que com a vivência a gente vai adquirindo experiência da vida, mas eu já tinha minhas responsabilidades. Eu comecei a minha vida profissional muito cedo e é por isso que eu sou um bom vendedor. Então, eu vou todos os sábados levar esse meu testemunho de luta e de vitória espiritual. Você disse, né, que você já era muito maduro desde muito cedo. Com 5 anos não mudou muito o que você é hoje. Mas o que é que conhecer a Deus e ter esse Deus do seu lado mudou emocionalmente e mudou espiritualmente? Eu, a partir do momento que eu conheci Jesus e eu passei a ser amigo de Jesus porque nós somos muito íntimos hoje em dia, eu e o meu Jesus. Eu olhei assim e falei, a partir de agora não tem o que eu não queira que eu não conquiste se eu estiver ao lado de Jesus. E aí começou as vitórias na minha vida. Eu ganhei uma concessão de televisão há seis anos atrás e eu falei, puxa vida, eu vou retransmitir o SBT, vou ganhar muito dinheiro com isso na cidade de Arassatuba. Vou ser uma retransmissora. era só eu chegar para o Silvio e falar, Silvio, quero que a minha emissora seja uma emissora filiada do SBT e ganhar muito dinheiro e me dar muito bem na vida, mas eu escolhi ao invés de ser uma retransmissora do SBT, eu passei a ser uma retransmissora da TV Novo Tempo. E hoje em Arassatuba nós estamos nesse momento lá passando essa entrevista. E Deus foi tão bom que ele viu que eu não estava preocupado com dinheiro, com a riqueza, com o poder, com a fama, que hoje Deus me deu 32 emissoras de televisão aqui no Brasil e uma em Orlando na Flórida, nos Estados Unidos. E todas as minhas emissoras hoje estão nesse momento retransmitindo a TV Novo Tempo. Todas bancadas pelo meu bolso. Não vivo da igreja, não dependo da igreja, eu não pergunto o que a minha igreja pode fazer por mim. Eu pergunto o que eu posso fazer pela minha igreja. E o que eu posso fazer é isso, é pregar todos os sábados, levar o meu testemunho, é colocar as minhas 32 emissoras retransmitindo a Novo Tempo e repito, não recebo e não quero e não aceito um centavo da igreja. Deus me dá condições através do meu trabalho, condições financeiras e eu banco todo o meu pessoal, a minha equipe, os meus estúdios. Então, quando eu trabalhei desde pequenininho, Deus me escolheu porque Ele sabia que lá na frente Ele poderia contar comigo. Com certeza. E é isso que eu procuro corresponder a esse amor que Ele me deu, essa sabedoria, essa inteligência e agora eu tenho que fazer alguma coisa por Deus. Eu quero apressar a volta de Jesus e dessa forma, através das minhas emissoras, eu acredito que nós vamos conseguir apressar a volta de Jesus que para mim é o meu maior sonho. Amém. É ver Jesus voltando e nos levando para morar com Ele na eternidade. Agora, Itamar, como é olhar para o passado, aquele menino carregando saco de limão, indo para a escola sem ter uma borracha e ver tudo que você conquistou hoje? Deve ser uma emoção tremenda ver o que Deus e o que você mesmo fez na sua vida. é verdade, é um sentimento de gratidão. Essa é a palavra que resume. O meu pai sempre me ensinou, filho, o homem que não tem gratidão, ele não tem caráter. Eu aprendi a ter caráter com cinco anos de idade e uma das minhas maiores virtudes que eu tenho é ser grato às pessoas que são boas comigo. E como eu não poderia ser grato com Deus que transformou a minha vida, me colocou hoje, para vocês terem uma ideia, no Grupo Silvio Santos, as pessoas pensam que o SBT é a única empresa de Silvio Santos. O SBT é uma filha pobre do Grupo Silvio Santos, são 39 empresas e através disso eu procuro, dentro do próprio SBT, levar os grupos da nossa igreja. Porque o Brasil todo se perguntava como que as pessoas da nossa igreja aparecem lá no SBT, no programa do Ratinho, no Raul Gil, no programa do Silvio, no Teleton. é o Itamar que sempre levou esses grupos. Porque eu tenho orgulho de ser Adventista do Sétimo Dia. Por quê? Porque a igreja Adventista do Sétimo Dia faz um trabalho extraordinário que nenhuma outra igreja faz. Por exemplo, a própria Asa aí é um dos exemplos. É a igreja que realmente se preocupa com o seu semelhante. E a partir do ano que vem eu pretendo dar alguns voos maiores e vocês vão ter novidade aí em casa. Eu pretendo ajudar muito mais ao meu próximo, principalmente a ACD, que é a Associação de Assistência à Criança Deficiente. Que faz um trabalho seríssimo e muito bonito com as crianças. Seríssimo, seríssimo. E a partir do ano que vem eu vou fazer um trabalho ainda maior para ajudar não somente a ACD, mas as crianças carentes, as pessoas com deficiência. E o Silvio daqui a três anos me quer lá em Brasília. Só para você ter uma ideia, atuando lá no Congresso para a gente realmente conseguir coisas importantíssimas para a gente ajudar essas crianças. E eu pretendo também lá em Brasília ajudar muito a nossa igreja. Mas o ano que vem quem sabe a gente vai já conseguir estar ajudando a ACD, as crianças e principalmente os departamentos da ADRA e asa da nossa igreja. Tamara, eu quero te agradecer muito por ter vindo porque a tua história ela é de uma superação incrível e serve de um grande exemplo para quem está assistindo a gente porque às vezes a gente se coloca muitas desculpas para não dar certo na vida, né? Eu não tive essa oportunidade, eu não consegui estudar enquanto todo mundo estava estudando, eu estava trabalhando e tal. E a sua vida mostra que mesmo não tendo oportunidades, a gente pode cavar essas oportunidades, a gente pode fazer acontecer e você teve a bênção de Deus e fez acontecer. Então é uma motivação tremenda para a gente levantar e correr atrás dos nossos sonhos, né? Daquilo que a gente sempre sonhou em fazer só está na nossa mão conseguir realizar. Então muito obrigado por ter vindo, que Deus continue te abençoando porque você tem abençoado tantas vidas, né? Com as bênçãos que você recebeu. Que Ele continue te abençoando e te usando. Obrigado, Wagner. E só quero encerrar com uma frase, a batalha é do Senhor. Se as condições forem cumpridas, a vitória é certa. Muito bom. Muito obrigado, Itamar. Deus abençoe. Eu que agradeço o convite. Amém. Muito obrigado a você também que ficou com a gente até agora. Obrigado pela sua companhia. Amanhã, às 11h30 da noite, a gente está de volta com mais uma história de superação e uma história emocionante para você aqui no Identidade. Até lá. O que é 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 o que Obrigado.